Abaixa o volume Abaixa o volume De homem pra homem só resolve de um jeito Qual o jeito pra homem? Cadê o corpo? Sim, e ai vai acabar assim? Sim, mas pelo visto ele ta ganhando Não, mas você ta fazendo dormir mesmo Se o cara te ajudar na cama, você vai descontar Não, mas o cara disse que eu to acabele Eu não quero dormir, ta sentindo pra mim Não, nem o que você tem de dizer sobre mim Não, eu vou dar um depoimento mais, se eu tiver Algo mais Eu digo que eu vou dar meu depoimento aqui Eu quero dormir, você não me perturbar Eu vou me quer desgraçamento Peraí, peraí Você tem direito a réplica Vai, vai, tira E ai? E ai? E ai? E ai você tem a réplica Sua réplica, Willer Sua réplica, Willer Sua réplica, Willer E você, Paulo? Quer comentar alguma coisa? Não tem problema É, né? A graça é boa Olha mesmo, só tem mais 10 segundos de vida O vídeo quando tu passa de 2 minutos já fica chato Quero ver sangue Eu vou digitar esse vídeo vai ficar muito engraçado Quero ver Quero ver Quero ver Se é de homem pra homem só tem um jeito Eu quero ver Você quer ver Se é de homem só tem um jeito Eu quero ver Se é de homem só tem um jeito Mas é de homem só tem uma coisa Eu quero ver E aí 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 Pô, a psicologia é reversa, funciona a cultura, né? Abaixa o celular, tipo... Opa, né? Abaixa o celular. Sim. Olha os nomes. Olha os nomes. Gaguinho, vai, Gaguinho. Paulinho. Paulinho, Paulinho. Tota um beirinho. Não dá pra ver no bocado da camisa. Sim, velho aí vai bater forte, não vai parar de filmar aqui, ó. E aí, Willis, depende de você. Não dá pra ver no bocado da camisa aqui. Eu acho que... Eu vou ter passado o que tiver, mas... Eu também, eu não devo bater. Se eu desculpe, eu vou sem acordar. Eu não vou ficar com a coluna. Graças a Deus. Eita, ameaça tá no ar. Falou, falou. Não dá pra ver. É só você dizer que assim não tem a rola. Eu também, eu tô queixando. Eu não tenho o queixando? Eu não vou ficar com a rola de mariscar. E você também que dá um vento, Bruno? Eu tô batendo ali, eu não vou bater ali. Eu vou bater ali. Cê quer irritated? Tá pronto. Tá pronto. É isso aí. Então, eu vou te dar a foto e eu vou te dar a foto e eu vou te dar a foto e eu vou te dar a calagem. É isso aí. Você quer a cama de novo? Eu não, tá entendo mais uma coisa que eu tô com a cabeça fazendo mais uma coisa. Eu vou deixar a mamãe. Eu vou deixar a mamãe. Eu quero a mamãe ficar de pé. Você fica com essa pirra, vai pra você não te arrepiar. Você fica com essa pirra. Você fica com essa pirra. Você fica com essa pirra. Você quer dizer que acabou agora? Sou eu. Entendem a mamãe. Eu vou apagar no dia. Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu tô indo pra casa. Eu vou te dar a calma aqui na sua frente. Você quer a cama pra dormir? Vai. Você quer a cama? Você vai dormir? Você vai dormir? Não. Não. Eu tô... Você vai querer a cama pra dormir? Você não sei. Eu quero dormir. Então faça a dormir. Você vai a cama dormir? Não sei. Você vai a cama dormir? Não sei. Não sei. Você acabou de falar que você não ia dormir. Você vai sair gravado. Você vai a cama dormir? Você vai a cama dormir? É muito fácil, ele é como do mesmo, não é o que está, é ó. É um pouco, não sei. É um pouco. É um bom regime. Não, não tem ninguém a mim, não é? Não, não tem ninguém a mim, não é? Não tem ninguém a mim.